Esse adesivo que eu tenho aqui no meu inventar, né, que eu tô inspecionando agora, hoje ele está custando mais de mil reais, tá liberando os mil e cem reais. Mas você sabe por que esse adesivo tá tão caro? Você sabe tudo que aconteceu? E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, meu nome é Rian, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. E se vocês gostam de CSGO, deixem o like e se inscrevam aqui no canal, porque, mano, eu posto vídeos de CSGO todos os dias, às 13 horas, eu posto competitivo, abrindo caixas, cápsulas, curiosidades, mano, tudo relacionado a CSGO. Eu posto aqui no canal, então se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E seguinte, no vídeo de hoje eu estarei conversando com vocês sobre esse adesivo aqui, que é o adesivo que tá dando o que falar. Aí no cenário de CSGO, que é o adesivo do time asiático Taylu, que pra quem não sabe, é o maior time do continente asiático. Esse adesivo que eu tenho aqui no meu inventar, né, que eu tô inspecionando agora, hoje ele está custando mais de mil reais, tá liberando os mil e cem reais. Mas você sabe por que esse adesivo tá tão caro? Você sabe tudo que aconteceu com esse time aqui pra esse adesivo ficar tão valorizado? Eu vou contar tudo pra vocês aqui hoje com detalhes, porque pelo que eu tava vendo, nenhum brasileiro postou um vídeo completo falando sobre esse adesivo, né, sobre o que aconteceu e se vale a pena ou não investir no adesivo. Mas antes de tudo, eu tenho um recadinho pra vocês que querem ganhar skins no CSGO de graça. Eu, vocês vão ver aí, que eu ganhei uma faca muito, muito top e você também pode estar ganhando uma. Galera, antes de tudo, vamos tentar dar uma postadinha aqui no CSGO Blocks. É o site que está patroçando esse vídeo e, mano, eu tenho 200 dólares e tudo que eu ganhar vai pro meu inventário. Então vamos dar uma olhada aqui no shop deles pra ver o que a gente pode pegar. Ó, mas quem que eu tô cobiçando aqui é essa Butterfly Fade, né? Só que assim, a gente teria que tentar ganhar aí 160 dólares, mais esses 200, o que não é tão simples assim, mas bora tentar. E galera, o CSGO Blocks é um dos sites que mais dá dinheiro pra quem utilizar códigos promocionais. No caso, você tem que utilizar o meu código pra tá ganhando 5 dólares, velho, 5 dólares. Você vai entrar aqui no site pelo link da descrição, logar com a sua Steam, depois é só clicar aqui nessa linha de gratis coins. E aqui em cima, em insira um código, você coloca o meu código promocional, que é o código CACHORRO. Então, mano, você escreve CACHORRO, sem um 337, só CACHORRO. Clica aqui em resgatar e pronto, você automaticamente já estará ganhando 5 dólares aqui no site. Aí você aposta essa grana. E aí eu quero fazer um desafio com vocês. A pessoa que pegar esses 5 dólares e apostar aqui nesse Block Selector e conseguir multiplicar mais esses 5 dólares, eu irei dar uma skin de 10 dólares que eu escolho no final do vídeo, né? Uma skin de 10, 12, 15 dólares por aí. Então, mano, aposta a grana. Se você conseguir transformar os seus 5 dólares em 200, 100, sei lá, uns 300... Mano, tira uma print, me mande lá no Twitter, provando também que você utilizou o meu código. E aí eu te mando uma skin de 10 dólares, demorou? Eu quero ver quem vai conseguir esse desafio. Tem que ser mito que não nas apostas para conseguir multiplicar tanto assim. Então, vamos lá para começar aqui, pessoal. Como que funciona esse tipo de aposta? Bem, tem 4 cores. Eu aposto em 1 cor. E eu tenho que torcer para essa cor ficar ali naquela tabela de quadradinhos. Então, o que eu acho que vem agora? Eu acho que agora... Eu acho que agora eu vou apostar no laranja. Então, vamos colocar, mano, 25 mil no laranja. Vamos ver se a gente tem sorte. Ó, tem 2 laranjas na jogada. Um laranja só. Laranja. Nossa, de primeira sim, cara. Como assim? Começamos muito bem. Olha isso. Começamos bem demais, velho. Já fomos para 275. Agora, o que será que eu faço? Eu vou sempre colocar, mano, 5 mil aqui. E vou colocar agora 25 mil aqui. Eu coloquei 5 mil ali no vermelho porque é muito difícil ver. Mas caso venha, a gente ganha. Ah, já não vem mais. Mas se viesse, nós ganharíamos 100 dólares de graça, né? Agora, vamos pro ser para vir ali o verde claro. Não vai vir o verde claro. Vai vir... Ó, o verde claro é uma cor que vem bastante. Então, eu vou persistir aqui no verde claro. Eu tenho 45. Mano, eu vou colocar os 45 aqui. Se a gente perder essa jogada aqui, mano, a gente vai voltar para a estaca zero. Que não é muito legal. Por favor. Boa, cara. Boa. Aposta é muita sorte, mas também tem um pouquinho de leitura ali da tabela, né? No caso, agora eu consegui ler direitinho. Agora a gente precisa de pouquinho, mano. A gente precisa de pouquinho. Então, eu vou colocar 15. Onde eu coloco 15? No laranja. Se eu acertar essa jogada aqui, eu já vaso do site com a minha Butterfly Fade. E a gente reza aí para... É, não veio agora. Então, esquece. Aí, vamos tentar aqui acertar essa jogada para a gente ir para 360. E como eu estava falando, provavelmente eu vou pegar aquela Butterfly Fade. Porque se ela vier com um float bom e com um fade bom, é uma skin muito boa para trocar e vender. Então, fica aí a dica para vocês. Nossa, eu estou achando que vai vir o vermelho, velho. Ah, não veio ver o vermelho. Nossa, a gente acertou a jogada. Que susto. Que susto, cara. Que susto. Mas acertamos. Estamos com 360. Quanto é que custa lá a skin? Ela custa 359. Então, manos, vamos fazer aqui o Withdrawal da nossa Butterfly Fade. E é isso aí, velho. Agora é só esperar a trade chegar lá na minha Steam. Então, agora é só aceitar aqui a proposta da Steam. E, gente, é para nós, galera. Eu adoro Butterfly. E essa Butterfly Fade está muito boa. Enfim, galera. O que aconteceu foi o seguinte. A Tylook, como eu já disse anteriormente, é o maior time asiático atualmente. Ela se classificou para o Major, né? O Major que vai começar agora no dia 12. Lá em Boston, nos Estados Unidos. Ela se classificou e, como todos os outros times que se classificam para o Major, eles têm os adesivos adicionados dentro daquelas cápsulas que você compra, você abre, né? Cada cápsula de time custa em torno de 15 reais. E você pode estar ganhando o adesivo de algum time aleatório que se classificou para o Major. Aconteceu que, no dia 4, a Valve retirou o adesivo da Tylook das cápsulas. Ou seja, a partir do dia 4, começou a ser impossível dropar algum adesivo da Tylook. Isso até o próximo Major. Porque, no próximo Major, se a Tylook se classificar, aí podemos ter mais adesivos da Tylook. Só que, calma aí. Vamos com calma. Isso que eu acabei de dizer é algo muito importante que a gente tem que retomar mais para frente do vídeo. Enfim, a Valve retirou os adesivos da Tylook das cápsulas. Então, se tornou impossível você dropar os adesivos da Tylook. Isso faz com que o adesivo valorize demais. Porque, afinal de contas, o número de adesivos que tem no mundo irá se manter o mesmo. A tendência é até aumentar, porque muitos desses adesivos serão aplicados em armas. E aí, o adesivo em si, né? O adesivo solto ficará cada vez mais raro. Então, em questão de horas, esse adesivo aqui, pessoal, valorizou 250%. Esse adesivo aqui que eu estou inspecionando, né? Que é o Foil. Hoje, ele está custando ali em torno de R$1.100. Mas, também tem aqui o holográfico, que também está muito caro. Valorizou bastante. E agora, está custando em torno aí dos R$400. Então, para quem não entendeu, esse foi o motivo desse adesivo ter valorizado tanto. Simplesmente, a Valve retirou os adesivos da Tailoo das cápsulas de adesivos. Então, não tem mais como dropar. Ou seja, tem esses que já droparam e apenas estes. Vale lembrar que a Valve não pode simplesmente banir esse adesivo do jogo. Não, porque teve gente que já pagou por esse adesivo. Teve gente que pagou pela cápsula. Então, o que tem no CSGO vai ficar no CSGO. Só que, também, não irá dropar mais. Podemos considerar aí que os adesivos do Tailoo Boss 2018 se tornaram adesivos contrabando. Mas, cachorro, por que a Valve tirou os adesivos da Tailoo das cápsulas de adesivos? Galera, simplesmente, o principal jogador da Tailoo, né, que estaria disputando esse Major, que é o indonésio Hansel BNTT. Eu não sei se eu pronunciei o nome certo. Eu acho que eu pronunciei errado, mas, enfim. Esse é o nome do jogador. Ele teve o seu visto de atleta negado. Então, assim, ele não poderá entrar nos Estados Unidos para jogar o Major. A equipe até cogitou a entrada de um brasileiro, né? Um antigo coach da Tailoo, que é o Luis Psemaker. Só que ele já negou. Ele falou que a função dele é coach. Então, ele não estaria disponível para disputar como jogador. Então, não restou opções para a Valve. A Tailoo, simplesmente, não poderá mais jogar o Major Boston de 2018. Prestem atenção. Tem muita gente aí falando que o adesivo da Tailoo se tornará o próximo Aiba Power, que ele ficará muito caro. Só que não é bem assim. Vamos com calma. Vai lembrar que a Aiba Power, ela foi banida. Então, assim, nunca mais em nenhum Major, pelo menos nos próximos anos aí, a não ser que a Valve volte atrás. A tendência é que não tenha mais Aiba Power nos Majors. Ou seja, não teremos mais adesivos da Aiba Power. A diferença é que a Tailoo, ela pode sim já se classificar para o próximo Major. E aí, se no próximo Major voltar a ter os adesivos da Tailoo, basicamente, esses adesivos aqui vão cair totalmente de preço. Vão cair muito de preço. E aí, quem comprou muitos e está pensando que esses adesivos vão ficar, tipo, mais de 5 mil dólares, olha, o mais correto seria fazer um investimento a curto prazo. Ou seja, você compra um adesivo hoje para vender daqui uma semana por, sei lá, pra lucrar 100 reais, 200 reais, 300 reais. Mas, assim, lucrar mil dólares eu acho muito difícil. A não ser que a Tailoo sofra um desbande, né? Que, pra quem não sabe, a organização Tailoo fecha o time de CSGO. Aí sim, esse adesivo vai subir muito de preço, cara. Mas, tipo, vai subir muito. No lugar da Tailoo, entrou uma outra equipe que disputará o Major, né? Que é a Flash Gaming. Tem um adesivo muito bonito também, né? Na minha opinião, a Flash Gaming e a Tailoo têm os adesivos mais bonitos desse Major. Sério. Esse da Tailoo aqui é muito, mas muito bonito. Eu, pelo menos, acho. Eu tô aqui com ele no meu inventário, mas eu provavelmente irei vender ele. Irei vender esses dois, né? Talvez eu espere um pouquinho aí pra ver se acontece alguma coisa. Se a Tailoo sofreu desbão ou algum tipo. Só que eu acho que é quase impossível. Até porque é o maior time asiático, né? É um mercado que tá crescendo muito aí no CSGO. Galera, se vocês querem um sorteio de um adesivo da Tailoo, só que não esse de 400, né? Aquele de 40 reais. Comenta aí, hashtag Tailoo. Se esse vídeo aqui bater 3 mil likes, eu faço sorteio pra vocês. Então, mano, deixa o like, manda pros amigos e já comenta aqui nos comentários, é óbvio. Hashtag Tailoo, exatamente como tá aí na tela agora. E é isso aí, mano. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, digam aí nos comentários que eu respondo certinho e tudo mais. Eu não sou nenhum especialista, né? Então, isso aqui é tipo meio que a minha opinião, a minha análise. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham entendido que essa história aí, né? Do adesivo da Tailoo tenha ficado um pouco mais clara pra vocês. E é isso aí, mano. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Eu, Rion, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho